Neste vídeo você vai aprender de forma simples e prática como baixar o aplicativo do TikTok no seu lar iPhone. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar esse vídeo, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aplicativo do TikTok e eu vou estar mostrando para vocês como baixar e usar esse aplicativo no seu celular. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entrar dentro da Apple Store e estar pesquisando pelo nome do aplicativo. Então, ali em cima do campo de busca, você vai digitar TikTok, digitou ali dessa forma, já vai aparecer aqui o aplicativo. Você vai clicar na opção Obter para estar baixando o aplicativo ou se aparecer uma nuvenzinha com a setinha para baixo, você também vai clicar nessa opção. Aqui a gente tem uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro, como vocês podem ver. Descendo aqui mais para baixo, você vai ter algumas informações como tamanho, categoria e compatibilidade do aplicativo. O download do app aqui já tinha sido concluído anteriormente, então eu tenho o aplicativo que já é instalado. Como vocês podem ver aqui na minha área de trabalho, o aplicativo é esse aqui e a gente vai estar abrindo o aplicativo. Então, eu vou clicar em cima do aplicativo para poder mostrar para vocês como que funciona. Bom, a primeira coisa que você vai precisar fazer aqui, pessoal, é concordar com os termos e aqui eu vou estar permitindo as notificações também. Aqui você vai selecionar qual é o seu interesse e aqui tem várias opções que você pode estar marcando. Então, por exemplo, aqui comédia, entretenimento, aqui animais, esporte, motivação e orientação, truques para o cotidiano. Você pode selecionar ou pode estar pulando também essa etapa, beleza? Eu vou estar pulando essa etapa. Agora, a gente vai estar deslizando o dedo para cima e para baixo para poder acompanhar dentro do aplicativo, ok? Eu vou fazer isso. Bom, pessoal, aqui já estou dentro do aplicativo, como vocês podem ver. Se você arrastar para cima ou para baixo, ele vai movimentar aí, tá? Você também tem a parte do TikTok bônus. Aqui mais para baixo você vai ter algumas opções dentro do aplicativo, tá bom? Então, por exemplo, aqui você tem a opção de amigos. Além dessa opção de amigos, aqui você tem a caixa de entrada. Você também pode criar vídeos aqui dentro do aplicativo. Você também pode acessar aqui a barra de perfil. Então, clicando aqui em perfil, vai ser necessário que você crie uma conta, tá? Dentro do aplicativo, caso vocês queiram aí. Mas você pode estar acessando esses recursos aqui, ó. Clicando aqui também, você pode ver algumas configurações aqui do aplicativo, tá? Pode estar fazendo alteração de idioma, caso vocês queiram. Pode liberar espaço também de cache. Então, você tem várias opções aí dentro desse app, beleza? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Tamo junto, aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo.